Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem para tirar essa cara de quem acabou de acordar. Eu já comecei fazendo a hidratação e logo cedo eu gosto de passar esse hidratante aqui, ó, que é o antioxidante da Salve. Por quê? Ele não é o ideal, assim, para pré-make, mas eu sinto que ele dá uma desinchada boa aqui, assim, na região dos olhos e ele é excelente justamente por isso, porque você pode passar na região dos olhos, tá? Aí agora a gente vai começar, então, de fato. Eu resolvi trazer hoje esse primer, que faz muito tempo que ele não aparece aqui, da Ruby Rose. Ele tem efeito siliconado. Nossa, ele tá meio velhinho, mas tá na validade, eu acho. Ele é assim, ó, acho que dá para vocês verem aí o siliconinho. Então eu vou passar, é bem pouquinho, porque esses efeitos de silicone, eles expandem, é um negócio de doido. Passar só aqui na região da lateral do nariz, espalho para a bochecha e depois um pouquinho na testa. Ah, e eu já comecei o vídeo aqui com a boca também, com esse lip balm, é o balm da Nina Secrets. Esse aqui é o vinho, vinho tóquio. Vinho tóquio, é isso mesmo. É o Balmy Tint PH, tá? Que aí já vai dando uma hidratadinha nos lábios enquanto a gente vai fazendo a make e no final eu tiro ele e passo o batom. Agora eu vou vir com essa bruma, que eu tô testando ela. É a bruma da Duda e Tina Skin Defense. Ela promete ser antipoluição, free parabeno e proteção digital contra luz azul, essas coisas assim. Então eu estou testando ela para ver se realmente é bacana. Não dá para a gente saber, né? Mas tô testando ela e tô passando ela de manhã. Também dessa marca Duda e Tina, vou passar aqui esse outro primer, que são as gotas mágicas. Ele é um primer meio serumzinho. E eu resolvi passar depois da bruma, bruma, que ele é meio liquidozinho assim, ó. E aí eu vou espalhar. Não aparecem aquelas gotinhas de unicórnio de antigamente, sabe? Antigamente. E a bruma também podia ter passado antes do primer. Acho que não tem muito uma ordem. Também vou deixar secar. Para essa proposta mais de acordei, né? De cara de acordada, eu acho que vale muito a pena a gente passar uma base que seja hidratante, que tenha um glow. Então vou usar essa aqui da Nina Secrets. A minha cor é a 05. Vou chacoalhar ela. E vou espalhar ela com a esponjinha. Também da Nina, tá, gente? Essa base é bem cheirosinha, eu gosto dela. Eu acho que só isso ou tudo isso, depende do tanto que você usa de base, tá bom. Agora a gente vai para a parte do corretivo. Eu escolhi esse aqui, da Bruna Tavares. A minha cor... Eu não sei. Eu acho que é a M10. Nossa, não tem aqui. Teria que ter em algum lugar. Mas eu não sei. Eu acho que é a M10, tá? E aí a gente vai dar um truquinho aqui, ó, de passar levantando. Nos cantinhos aqui assim, ó. E no cantinho do olho só. A gente não vai fazer aquele triângulo aqui. Isso aqui já vai dar uma levantada e a gente vai tirar a cara de cansada. Espalhar com a esponjinha. E aí você tenta deixar concentrado. Não vai espalhar para fazer aquele triângulo, né? Que é o cabelo que a gente vai fazer. Tenta espalhar, deixar concentrado só no lugar. Dando batidinhas só no lugar. Certo. Os próximos produtos que eu vou usar são em pó. Então a gente vai selar a pele. Eu peguei o pozinho normal da Playboy. O meu é na cor 1. Então já vou passar aqui abaixo selando. Eu subi um pouquinho do corretivo nos olhos porque eu acabei usando muito, né? E aí para servir já de base para o esfumadinho que a gente for fazer. Vou vir com a mesma esponjinha pegando pó e selando isso daqui. Se tiver alguma marcação, vocês tiram antes, tá, gente? Pega a esponjinha. Pode ser aquela da base mesmo. Dá uma batidinha para tirar a marcação. E vai com o pó. Como eu acabei de fazer, não estava nada marcado. Então aplica o pó na região abaixo dos olhos. Pode aplicar sem dó. E sobe. Lembra que vocês subiram o corretivo, então sobe esse pó. Pode deixar ele assim bastante. Vem na paredinha do nariz, que é onde costuma sair make. Solta a pó sem dó. E vamos para os próximos produtos. Para o blush eu escolhi esse aqui da Vult. Deixa eu abrir ele aqui. Meu é na cor 01. Blush também. Como a gente está nessa pegada mais de tirar a carinha de cansaço, tirar o excesso dele, a gente vai fazer ele subindo, o movimento subindo. Não estão aqui na bochecha, tá? Então mais aqui assim, ó. Como se fosse um contorno. Tá vendo? A mesma coisa do outro lado. E o contorno, eu trouxe, como sempre, o rola da Benefit. Você vai fazer a mesma coisa, levando ele para cima, aqui um pouquinho embaixo da marcação que a gente fez o blush. A intenção é a gente ficar com tudo puxando para cima, para ficar com carinha de já acordada. Essa técnica é a técnica Lift, que está em alta aí nas maquiagens gringa. E estamos aqui testando. Vamos ver se vai dar certo, né? Acho que o contorno... Eu vou com esse outro pincelzinho mais fininho, assim. Ele é de contorno também, da Macrylan. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer bem abaixo do blush, aqui assim, ó. Só para esquentar. Embora eu ache que eu tenha feito muito para baixo. A técnica, ela é mais em cima. Vou voltar com a esponjinha, só para dar uma amenizada. Não sei se para vocês aí está muito forte. Mas eu estou achando um pouco forte. E vou tirar o excesso de pó. O iluminador venho com o Just Glow, da Mari Saad. E ele, ele é aplicado aqui em cima também. Indo em direção às... Têmporas? Ou a... É. Às têmporas. E para cima. Não sei se eu vou gostar. Eu gosto do iluminador aqui, ó. Bem na bochecha. Mas está dando uma carinha de quem está mais acordada. Não podemos negar. Narizinho. Boca. Queixo. Beautiful. Sobrancelhas. Vamos corrigir ela com o Cabral, da Benefit. Ou podia ser um lapisinho, mas estou afim de preencher com a pastinha. Vou preencher rapidinho. Pronto. E aqui para o olho, gente, a proposta é super básica. É usar o próprio bronzer, nem usar uma paleta, nada. Pegar um pouquinho assim dele, tirar o excesso e só fazer um fundinho de cor. Se vocês acharem que o bronzer está muito, sei lá, escuro ou muito quente, aí sim você pega uma paletinha, só um marronzinho. Mas é só um fundinho mesmo. Bem basicão. E se quiser ousar, vai lá no seu iluminador, pega com o dedo e, ó, faz um brilo. Volta lá. Esfuma isso aqui. E pronto. Só isso. Vou fazer do outro lado. Rapidez. Cor Vex. E a máscara de cílios que eu escolhi foi a Eudora 5.0 Turbo, ou Turbo 5.0, Turbo 5.0, porque ela dá um baita efeito. Olha só. Vocês conseguem ver? Deixa eu olhar pro lado. Eu não sei mostrar a máscara, preciso aprender. Mas, ó, uma aplicação, uma passadinha, já deu esse efeito. Vou passar nos outros cílios, embaixo, no outro olho, e já volto aqui com o resultado. Cílios finalizados, batom aplicado. O escolhido foi esse aqui, da Bruna Tavares. É o Gabriela. Injusto não ter um Gabriele. Alô, Bruna? Por favor, hein? Pra gente finalizar, vou aplicar aqui a Bruma, também da linha Bruna Tavares. Pra fazer isso aqui durar e ficar o resto do dia. Me conta aqui nos comentários se vocês acharam que deu um up, que deu uma carinha já acordada agora. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o meu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal. Super beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho